Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono? Então é fácil galera, só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e não se esqueça de deixar o seu like pra estar ajudando o nosso canal. Vamos lá! Os pais de Carlos chegam na cidade e perguntam ao filho sobre sua noiva. Então, sua mãe sugere que eles se encontrem para almoçar em um restaurante, além de dar-lhe um presente de ambos para sua futura nora. Gonçalo fala com Regina e informa que seu divórcio é um fato. Então, na noite da gala de Pina, ele pede a mão de sua Regina e diz a dona Carla que agora ele é um homem livre para Regina. Roberta decide viajar em meio a tantos problemas que estão acontecendo. Entretanto, Augusto contrata alguns homens da prisão para espancar Álvaro. Sabendo que Renata é uma mulher livre e que não é mais casada, Augusto pede a jovem em casamento e ela aceita, lembrando os maus momentos que Jerônimo a fez passar depois de se casar. Por outro lado, Karina vai ver Álvaro na prisão para reclamar por que ele a traiu durante tantos anos e a fez acreditar que era ela que não podia ter filhos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, se inscrevam-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like para estar ajudando o nosso canal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!